Anteriormente em Criative Squad Anteriormente em Criative Squad Bom, meu garotinho, pra você que não conhecia a Criative Squad É a série Minecraft 1.17 Onde eu e meu fio e companheiro Fix Tentamos achar esse carinha aqui Que na verdade a gente já achou ele Porém agora nós achamos umas complicações novas aí, mano Por aqui tem a nossa base secreta Que eu sempre tenho dificuldade de cair nessa aguinha Opa, agora eu consegui E exatamente desse ladinho aqui Nós temos o nosso baú capturador de entidade Na qual, pra quem não tá vendo os últimos vídeos aqui do canal Eu e Fix conseguimos finalmente capturar o player procurado Porém essa nossa saga de terror não terminou ainda Porque agora apareceu um novo cara Que nós dois estamos chamando de enigma E ele tem alguma coisa relacionada com a entidade E eu não faço a mínima ideia do que seja essa tal relação, mano Então no vídeo de hoje eu vou de alguma forma Tentar me comunicar com a entidade, mano Mas eu não quero tirar daquele baú Então eu vou usar alguns métodos estratégicos aqui Técnica ou hipotécnica pra conseguir conversar com ela Mesmo lá dentro daquele baú Inclusive, rapaziada Pra quem não viu o último vídeo aqui do canal O tal do enigma Apareceu aqui na torre do Fix, mano E nós suspeitamos que ele Tirou aqui a nossa Fonte de encontrar Nossa torre de vigilância Porque pra quem não sabe Aqui a gente chama Magnetita Que apontava Para as torres, mano E agora nossa Magnetita Tá toda maluca Como vocês podem ver Ela tá rodando Simplesmente Pra um lugar completamente aleatório Quando na verdade Era pra ela tá rodando Aqui pro centro da minha torre Pra caso eu me perdesse Eu conseguisse me encontrar É, eu vou ter que fazer outra Mas isso não vai ficar pro vídeo de hoje, não E, mano, o mais bizarro É que Quando eu tava resolvendo sobre isso Ela apareceu exatamente ali, mano E pulou E simplesmente sumiu Até agora eu não sei o que aconteceu E eu tô muito nervoso, mano Mas, beleza, beleza Vamos pro real objetivo do vídeo Que é tentar se comunicar com a entidade Ou até mesmo com o enigma Eu tô vendo aqui os comentários do canal, pessoal E vocês estão no bastante teorias De que essa primeira base aqui Fosse realmente da entidade, mano Deixa eu pegar aqui minha tochazinha, mano Pra eu poder chegar no escuro Até mesmo porque tinha várias coisas aqui Falando que odeio fixos Entre outras coisas Porém que a segunda base Que a gente tinha encontrado Que, se eu não me engano, fica pra cá, ó A lá direita da minha torre Essa base aqui Não tinha sido ela Que tinha feito E sim O enigma, mano Até mesmo porque Ali que ficava o baú Que conseguia pegar a entidade, né Porque a entidade faria alguma coisa Que poderia acabar com ela Então nós temos dois pontos estratégicos Onde a gente pode tentar Se comunicar com qualquer uma das criaturas, né Ou com a entidade Ou com o enigma Inclusive, se eu não me engano Tem um portalzão aqui, mano Que a gente tem que correr vários e vários quilômetros Pra pegar a entidade Mas beleza A gente já viu aqui os pontos turísticos Onde a entidade já passou Ou até mesmo o enigma Mas eu preciso Agora quiser me comunicar com eles, mano E eu vou usar um sistema aqui Que é bem fácil E que todos vocês conhecem Que é a simples placa, né Até agora Eles só falaram com a gente Tipo, código binário Ou até mesmo código mosse Que inclusive tem aqui na porta do fixo, mano É um negócio bizarro Mas se eu não me engano Em algum desses pausos aqui Deve ter alguma plaquinha Aqui, ó Aqui tem placa E eu vou deixar alguma placa, assim Deixa eu chegar uma mensagem, mano Eu não sei o que pode ser Eu não sei se eles sabem Falar mesmo amigo aqui eu, mano Mas Eu vou deixar um recado, mano Perguntando por que Eles estão tão assim Atrás da gente Deixar o primeiro aqui Beleza A primeira placa tá aqui E eu deixei aqui Perguntando de quem era essa base, mano Eu suspeito mesmo Que seja de identidade Ai meu Deus Que susto Mas nunca se sabe A segunda tá aqui No esconderijo mais recente Que é perguntando Aonde encontrou O baú capturador, mano E também É um dos grandes mistérios De como apenas um item normal Que a gente consegue ver No dia a dia Aqui no Minecraft Consegue capturar E prender alguém Dentro dele, mano Confesso que até agora Nós não testamos Com outros players Mas é porque a gente também Não sabe pra onde ele vai Depois de a gente capturá-lo E o terceiro E último aviso Vai ser o que vocês querem, mano Ou melhor O que você quer Porque a entidade Está a nosso controle, mano Ela não vai fugir tão cedo Mas beleza Recado dos dados Inclusive eu não posso esquecer Que tem que fechar isso aqui, né, mano Inclusive de tanto Ficar caindo daqui, mano O Fix pediu pra eu Pegar uma espécie de chenelo Que é mais protetora, mano Ele deixou aqui um baúzinho pra mim E agora a gente não morre Mais de dão de queda Sei lá Qualquer coisa assim do tipo É até melhor Porque eu gosto de conseguir Até correr mais de entidade, mano Não precisa nem um espinho Sei lá, mano Ou até mesmo denigmas A gente não sabe o que denigmas Faz ainda, velho Eu tenho medo dele, mano Não adiantou de nada Ter virado um mascarado Porque agora tem um cara novo E a última coisa Que eu tava querendo testar, rapaziada É um tabuleiro Exatamente, galera Um tabuleiro, mano Eu já deixei aqui ele separado Que é basicamente Um tabuleiro ou hija, mano Não sei se vocês conhecem Mas é basicamente Algo que eu consigo me comunicar Com coisas que não estão Tipo assim Pessoas que não estão falando Comigo assim diretamente Tá meio torto Mas é porque ele é muito grande, mano Inclusive Eu tenho até uma cópia dele aqui Depois eu preciso Dar uma pro Fix Caso ele queira usar Inclusive, mano Eu acho uma boa ideia Eu conversar com o Fix Sobre isso aqui, mano Eu tenho que mostrar pra ele agora As pistas que eu deixei Pra ver se a gente consegue Capturar a entidade, mano Mas eu quero saber Se a entidade Sei lá, mano Dentro daquele baú Consegue conversar comigo Por aqui É, não sei se vai funcionar não Eu não sei o que eu tenho que fazer Mas eu não acho que vai dar certo É, pessoal Eu tô aqui Fazer uns 30 minutinhos já, mano Eu não consegui fazer basicamente nada Eu acho que isso aqui tá quebrado, mano É, velho Que doideiro Acho que o que me resta agora É contar pro Fix Tudo que eu fiz Pra ver se agora A gente consegue uma pista Do Enigma, mano Tá, seguinte, galera Agora eu só preciso falar com o Fix, mano Se eu não me engano Ele já tá aqui na base dele Ele voltou lá do centro da Criative E... Alô E aí, Cadu O que você tá fazendo aqui, Fix? Sei lá Eu tava vendo os baús aqui Pra ver se tem alguma coisa Se tá tudo certinho Tá tudo certinho aqui, velho Ô, Fix, aí Você tem alguma novidade aí Sobre o Enigma Sobre a entidade 1 Qualquer coisa assim, mano Cara, eu tava lá no centro da Criative Squad Tava fazendo algumas coisas E... Cara, não tem nada, não Uma coisa que eu vi aqui de diferente Foi que tem umas placas espalhadas por aqui Foi você que colocou Ou foi o Enigma? Ah, não, Fix As placas foi eu que coloquei, mano Eu... Sei lá Tô tentando de alguma forma Me comunicar com o Enigma, sabe? Ó, até mesmo com a entidade Não sei Credo, velho Mas... Ué, a entidade não tá presa? Eu achei que isso aqui era do Enigma Tá bom Mas eu falei, ué O que é isso? Ué, mas o Enigma Vai perguntar de quem é essa base? Com certeza ele sabe, né? É porque, tipo assim Eu tô na dúvida Se essa base aqui Era, na verdade, sobre a entidade Ou do Enigma mesmo, sabe? Porque vai que essa base Que era do entidade E a outra do Enigma Então ele podia responder isso aqui pra gente, né? Credo, velho Eu sei lá Olhei isso aqui Eu falei, ué Mas pensando bem De quem era essa base É verdade, né? Por que ele ia perguntar isso? Exatamente, mano E tipo assim, doideira, sabe? Eu até deixei outras plaquinhas, mano Inclusive Uma aqui no centro De investigação do detetive aqui, mano Aqui no meio mesmo Que eu botei o que você quer Porque a gente não sabe, né, Fix? A gente só chegou aqui E todo mundo tá perseguindo a gente Assobrando a gente E até agora a gente não sabe O que eles querem com a gente, né, mano? É verdade, velho Inclusive no último episódio aí Você lembra, né? Que aconteceu uns negócios estranhos aí e tal A gente viu literalmente O cara em cima da minha torre, mano É por isso que eu tava ali em cima Sabe? Pra ver o que tava acontecendo É, mano Tipo assim Ô, Fix O pessoal deixou até nos comentários, mano Pra gente, tipo assim Fazer um túnel aqui de escavação Pra ver se aqui tá alguma passagem secreta Mas acho que eu não vi nada não, Fix Ah, logo, logo A gente tenta fazer isso aí sim Viu, Cadu? É uma boa ideia, cara Porque ele literalmente Desceu aqui e plau Sumiu Desceu, sumiu, mano Inclusive, ó Tem até umas gotinhas de sangue aqui Mas esse aqui é sangue até seco, né? Esse aqui é antigo Foi... É, esse aqui foi muito tempo, mano Esse aqui foi desde quando eu entrei aqui nesse projeto E vi que tinham me procurado aqui Que era a entidade, né? Inclusive no começo eu até achei que isso aqui era da entidade Mas pelo que a gente tá vendo É, mano Seu enigma consegue pular de lá E cair aqui Vai que algum dia ele errou, sei lá, mano E caiu sem querer e começou a sangrar É verdade, velho Sei lá, machucou o dedão É, velho Doideira Aí, sei lá, mano Tipo assim Eu até em off Tentei dar uma escavadinha aqui, ó, mano Mas eu não encontrei nada não, Fix É, eu também tava tentando achar alguns lugares aí Mas eu também não achei nada, velho A única coisa que tem de perto mesmo É aquele rio que fica ali em cima, né? Que a entidade de um dia ela fugiu por ali Mas, cara, nem tá tão perto assim, sabe? É, mano Se eu contar que daria tempo, né? Tipo assim, ó Tu para de rebolar o queixo Enquanto eu falo contigo Tá comendo, mano Falta de respeito Desculpa, velho Tá comendo Desculpa Tá com fome Tá rebolar o queixo aí Mas, ó, seguinte Eu acho que não daria tempo de, tipo assim A gente tá ali Então ele vai cair aqui na água E, tipo, ir correndo lá pra onde, sabe? É, não faz muito sentido não, Cadu Tipo, a gente Na hora que ele caiu aqui Pra olhar, né? Se ele tivesse corrido pra cá A gente tinha visto É, mano Inclusive, ó Eu não deixei só nesses dois lugares, não, Fix Me acompanha aqui, ó Porque eu também deixei Na base mais recente dele, mano Uma plaquinha Caraca, mas será que ele Que ele sabe a nossa língua, sabe? Que ele realmente Porque toda vez que ele se comunica com a gente É por código morse É, mano Então, eu também tô nessa dúvida Pera aí Deixa eu pegar aqui a lanterna E... Eu não sei, mano Talvez tenha alguma resposta A gente não tem como a gente saber ainda Esse aqui foi o nosso último A placa que a gente encontrou Que eu botei aqui, na verdade E, Fix Eu botei aqui a pergunta que... Ué Cadu? Ué, o que é isso? É... Você escreveu invisível? Ô, Fix Você, por acaso, veio aqui Depois que eu botei a plaquinha? Como assim? Você não veio aqui? Shhh Como assim? Shhh 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 O que é, cara? Ah, merda Desliga na merda Tirei, tirei Mano Eu tô foda Algumas placas Você, sei lá Mexeu nela sem querer? Nem um pouquinho, Cadu Nem passei por lá, velho Eu fui ver aquela placa A única placa que eu vi Foi aquela que tá Lá na primeira base, né? Ué, mano Que doideira, velho Eu não sei o que tá acontecendo não, Fix Meu Deus, mano Eu sei, né, velho Ele tá tentando Fazer alguma coisa aí com a gente É, mano Eu tô achando que ele tá Tá dando uns sinais aí Pra a gente ficar com medo Realmente, velho Não faz muito sentido, não Pera aí, ô, Fix Será que nesse meio tempo Que a gente foi lá Ele respondeu as outras placas, mano? Será? Meu Deus Vamos lá ver, vamos lá ver, mano Calma, calma, calma Eu vim nessa arvorezinha aqui, ó Ele pode estar por ali ainda, mano Você quer que eu vou lá Pra você ficar vendo daqui Pra ver se acontece alguma coisa? Não, não Vamos junto, vamos junto Calma Tá, tá Vamos, vamos, Fix Vamos, vamos, vamos Calma, beleza É no chio, velho Eu tô no chio, tô no chio Eu tô indo Fala, fala, fala baixo Deixa eu tirar uns negros Cira essa bota aí Esse negócio Pra ficar brilhando Pode crer, mano Pode crer Ai, 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 beleza Também tirei, também tirei Vamos, vamos aqui, mano No passinho da masjota Tô aqui Tô aqui, tô do seu lado Mano, vou até com a espada aqui na mão Porque se você estiver aqui Já vou dar uma espadada na cabeça Tira a espada na mão Porque a espada faz barulho A espada fica brilhando Aqui, ó Chama atenção Não, tá bom, tá bom Calma, calma Ai Tomou susto Tomei Você não viu que minha cabeça virou Faz assim Mano, não tem nada aqui não, Fix Mas essa placa também tem branco Caraca Será que a Minecraft não bugou, não, Cadu? Calma, deixa eu pegar aquela tocha de novo Deixa eu ver se não tem algo aqui embaixo Ai, Cadu Ai Tu fez a mesma coisa comigo Que eu acabei de fazer com o Fix Não, realmente Tô com algum negócio ali, velho Ali? Aonde? Calma, peguei aqui meu tridente Vou tacar na cabeça Deixa alguém se eu ver Calma Eu tenho que cair aqui Ih, calma Pode descer, Fix Tá tranquilo Ai, só não tem esse querer Ai, que susto É bom, coloca as flechas Porque as flechas fazem Iluminação, né? Iluminação, velho É o Fix Aparentemente aqui tá tranquilo, mano Não tem nada não Será? Ah, sei lá Alguns vultos aqui Velho, eu não sei, mano Será que Não sei O Enigo tem algum Algum tipo de habilidade, mano Que ele Sei lá Simplesmente some Porque não é a primeira vez Que ele faz isso, né? Então, eu não sei, Cadu Realmente esses negócios Essas teorias doidas Que a gente tem Faz algum sentido Mas também Eu não sei Pode ser que também Que seja um bug do Minecraft Essas placas, sabe? Ai, entendi Pera aí, Fix Ai, que susto Será que eu acabei de pensar, mano? Oi? O último lugar que tem a placa É lá na base do detetive E eu acabei deixando ela aberta, mano Meu Deus, mano Calma, calma A gente precisa correr pra lá, Fix Eu não consigo voar Calma, bota a light, bota a light Vem aqui, eu tô na frente Vem aqui, eu tô na frente Mano, pelo amor de Deus, Ju Será que aconteceu alguma coisa? Que será, Cadu? Por que você fez isso, velho? Foi sem querer, mano Eu não... Fix, cadê a placa, mano? Tinha uma placa exatamente aqui, Fix Que isso, mano? O que o cara tá fazendo? Mano, pera aí, pera aí, pera aí Ah, velho, aqui tá aberta ainda, Fix Será que ele viu alguma coisa? Vai logo, velho A responsabilidade é sua Ah, não, Fix Beleza, Fix Já tô aqui embaixo de novo, mano Desce aqui, cara Tá Ok, ok Tá tudo bem Inclusive, vou colocar minha bota aqui Pra eu não morrer de novo Ih, mano Calma aí É pra cá a sala? Calma Sala do quê, velho? A sala do baú, Fix Pelo amor de Deus, mano Enigma pode ter Sei lá, pergunte De volta Nossa, pode crer Calma, calma Tô indo lá É por aí, velho É ali, ó É pra cá, ó É Calma Morre, Cadu Pelo amor de Deus, mano Ó, peraí, pera Tá tudo... Calma aí Deixa eu quebrar isso aqui É, mas Fix Aparentemente tá tudo certo, mano O baú tá quase que intacto aqui, mano Acho que é até melhor a gente sair daqui, sabe Pra não mostrar que esse lugar existe E, mano Inclusive, mano Você já viu que isso aqui Tipo, nem dá pra abrir, velho Olha só Caraca É verdade Tá, Fix Ó, mete o pé daqui, mano Vamos meter o pé Porque talvez o Enigma não tenha visto Que ali em cima tem um buraco, mano Essa pode ser a nossa sorte Cara, tem que fechar aquele buraco ali Beleza, Fix Agora que você trancou, mano Tá meio mais tranquilo E, Fix Agora que a gente sabe que realmente o Enigma tá por aqui E ele, sei lá Não só levou a gente pra um lugar completamente aleatório uma vez E sumiu Mano, o que você acha que eu tive que fazer, mano Pra, sei lá Conseguir proteger mais a gente, mano Não sei, Cadu A gente tem que fazer umas armadilhas, velho Você lembra que você fez umas armadilhas por aí? Deu aquela armadilha de som, velho Esse negócio de armadilha é bom demais Porque, cara Ele, literalmente, protege a gente, né A gente precisa ficar dependendo só da gente mesmo Pra se proteger É, e é Inclusive uma delas de você até caiu, né, Fix É, velho O cara é das armadilhas Tentou pegar a entidadinha Até me pegou É, mano Eu acho que eu vou voltar a fazer armadilha, Fix Eu tava até estudando algumas, mano Mas acho que Sei lá, velho Eu não sei Eu não sei como que o Enigma funciona A gente não conseguiu ver ele mesmo Quer dizer A última vez a gente viu ele Mas acho que foi algo proposital Acho que ele queria que a gente visse ele, ó Fix É verdade, mano Eu também tô achando isso, Cadu Inclusive, Fix Ó, agora Eu até fiz uma mensinha aqui, mano Eu gosto de Ouija Porque Eu, sei lá, mano A entidade fala dentro do baú Ih, vai que eu consigo me comunicar com ela por aqui Não, sai fora Eu não quero mexer com esses negócios, não, velho Com esses negócios aí, eu tô fora Eu vou embora Que isso, Fix Qual foi, mano? Credo, velho Nossa, você tá mexendo, Cadu Sai fora, velho Ah, não, galera O Fix é muito medroso, mano Eu acho que eu sou a única pessoa aqui que tá Sei lá, mano Com vontade mesmo de pegar a entidade Mas o cara aí tá cheio de medo Tá, e agora é basicamente Eu tô arriscando aqui na sorte, mano Com o tabuleiro Ija Eu não sei mais ou menos como que funciona isso aqui Eu peguei lá na NASA com o Thor Ele falou que isso aqui podia funcionar Mas pelo que eu entendi É basicamente chegar assim e falar Entidade, você tá aí? Não sei, mano Algo deveria se mexer aqui Pro yes, que é sim, né Pra quem não sabe inglês Ou pro não, né Mas nada que tá acontecendo Na verdade, eu não sei se isso me deixa aliviado Ou sei lá, mano Desapontado O que importa é que a entidade realmente tá presa lá E eu não sei se isso aqui vai funcionar, mano É, eu... Sei lá que... Será que alguma hora vai... Que isso, velho? Mano, que isso? Pera aí Fix? Fix, você tá aqui? Alô? Fix, fix, você tá aqui, mano? Foi você? Pera aí, eu... Apareceu um relógio aqui do nada, cara Mas tem alguma coisa especial nesse relógio, será? Eu aperto com ele aqui e não acontece nada, mano Mano, como assim? Mano, será que foi a entidade que mandou isso aqui, cara? Velho, que doideira, mano Pera aí, eu preciso... Mano, que maluco? Mano, olha isso É, já tá ficando aqui mais ou menos de noite E... Eu não sei, mano Esse relógio aqui, ele deveria pelo menos apontar quanto tá de noite ou de dia Mas eu não sei o que tá acontecendo Mano, será que isso aqui é obra do... Do enigma? E ele, sei lá Propelou isso tudo aqui pra gente? Ah, meu Deus do céu, mano Acho que eu vou ter que fazer o que Fix falou mesmo, cara Eu vou precisar basicamente fazer novas, sei lá, mano Armadilhas Vou pensar em novos métodos de capturar o enigma, mano Porque isso aqui não foi normal, velho Simplesmente apareceu um relógio do nada aqui na minha frente, mano É, mas isso vai ter que ficar pro próximo vídeo aqui do canal, pessoal Eu sei, eu sei Eu preciso tomar providências drásticas e rápidas Porque é o que parece, o enigma não tá de brincadeira Então é isso Muito obrigado Valeu Eu fui Obrigado 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 Obrigado